E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Venho aqui avisar vocês, pessoal, dar um recado aí que vocês me pedem pra estar avisando Hoje às 1h da tarde estarei fazendo uma live de Ouro Truck Se você tem seu Ouro Truck aí, original aí e joga multiplayer e quiser participar Vai ser hoje aí a 1h da tarde, beleza? A cidade que nós estamos localizados aqui é Frankfurt and Main Eu acho que é assim que se pronuncia Então se você já tem essa cidade, já 1h da tarde aí vai começar lá e vocês já ficam aguardando Tô aqui na Concessionária Iveco Então a gente vai pegar uma carga lá e aí a gente vai ver pra onde a gente vai, beleza pessoal? Então é mais um aviso mesmo Tô pensando em fazer um comboio aí, vamos ver o tanto de gente que vai entrar pra vir participar com a gente, beleza? É o João aí, o Alan e o Formiga já estão confirmados, eles me disseram que iria participar Então eu tô contando com eles O Alan eu sei que vai porque ele já até faltou no serviço pra participar da live aí Então pessoal, com certeza irá ter live 1h da tarde, beleza? Então é isso aí, abraço a cada um de vocês Aguardo vocês 1h da tarde aqui no canal E fui! Tchau, tchau!